Galera, só pra vocês terem uma ideia aí, ó. O mestrão fica seis horas lá na Muscle Beach, na Gold's Gym, lá em... Ah, isso aí é a Muscle Beach. Essa é a remada, bro. 65 anos, 50 anos de treino. Meu irmão, olha essa remada, que coisa... Meu irmão... É todos os aparelhos inox ali na parte de fora, né? Olha o tamanho dela. Ela deve ser pesada, só de... Olha o ângulo. E olha a angulação dela. Dá pra sentir daqui a angulação dela? Pesado? Porra. Meu irmão, olha o tamanho do... Cara, quando eu sentei ali, eu falei, onde é que eu boto o banco, cara? Porque eu botava o banco alto, o negócio tava aqui. Eu falo, cara, meu irmão, que louco... Que coisa sinistra, cara. Mas aí, bicho. Aí o cara viu e mandou assim, ó. Três placas, mestre? É, três. O cara mandou o quê? Aí o cara falou assim, pô, mas quando eu entro na academia, a primeira coisa que o professor fala é da postura. Isso parece o Jornal falando agora, né? Aí, ô. Postura, pô. Aí, aí, bicho. Olha aí. Ah, olha aí, cara. É tão, é. Pô, olha em volta, bicho. Olha lá a árvore lá, meu irmão. Olha a praia. Meu irmão, olha quanta coisa em volta. Meu irmão. Pô, que postura. Tá lá, tô puxando essa porra. Tá bom pra caramba. O cotovelo tá vindo lá atrás. Tá tudo certo, cara. Não, mas tá balançando. Ah, para, pô. Qual que é legal aqui, menção, pra gente mostrar? Porra, vai descendo. Esse aqui foi bom, não foi? Ah, esse dia, esse leg aí, esse leg aí, mano, que leg louco, cara. Quantas placas que ele brilhou? Ah, não sei, cara. Faltava só uma anilha ali pra gente. Não, tá lotado ali. Tá lotado, tá lotado. Tem oito, né? Oito placas? Acho que tem umas oito aí, cara. Dois e... Porra, sei lá, cara. Tem umas oito, mas só tinha uma... Oitoola só cabia mais uma. Mas eles cobrem esses equipamentos no final do dia? Ah, ah, ah. Eu não pergunto pra gente. Não cobre nada, bicho. Só o chuva ali o dia inteiro. Não, quando chove muito, eles jogam... Eles jogam uma lona. Uma lona. Quando chove muito. Mas... Mas não tem essa. Eu fico me perguntando, porque eu imagino que, pô, já tá à beira-mar. Não, mas não é... Só se chover mesmo, uma lona. Até que um dia que a gente chegou lá pra treinar no Golds agora dessa última vez, realmente tinha a parte mais abertinha ali da frente, então tinha uma lona... Mas assim, ó, parou a chuva, vou arrancar a lona. Mas é também isso, parou a chuva. Parou a chuva. E vou falar, a pessoa treina com a chuva ali, tá? Não, o rec tá por aí, cara. Vamos achar aqui. É, cara, eu acho que eu nem coloquei ainda. Falei, né? Acho que você nunca colocou esse, né? Esse aqui, ó. É esse aí, ó. Esse aí, esse aí, esse aí. Mas esse é antigo, tá? É, mas esse não é de 300, não, é? É. É? Esse aí tem 300 quilos. 300 quilos? Tem. Mas você colocou o que você fez com... Não, cara, esse aí foi da outra... Foi o outro. Outra vez que eu tive... É, essa é o último. Final do ano passado. Ó. É. O hacker não desce demais porque não... Não, não desce demais. Porque não tem. Não tem opção. Vai lá na trava, não tem como. A câmera até treme na hora que bate os 300 quilos no chão. É, mas não tem como... Não tem como ir. Mas é um movimento muito... Você vê que é muito... Vai mesmo, tipo assim. Né? Vai. Pô? Não, mas vai assim, olha. Você olhando assim, pô, parece que tá fácil, né? Não, parece não. Não? Não, você faz para esse tempo. Então, faz... Pô, até eu fico olhando e falo, pô, peraí, deixa eu ver isso aí. Aí. E assim, e quem ajuda quando você tá treinando faz muita diferença, né? Pô, que loucura, cara, que tem, cara. Quando a pessoa vai ajudar, a maneira como ela ajuda ou ela atrapalha o treino. Não, isso aqui... Eu lembro, isso aqui. É, não, isso aí foi um drop. Isso aí foi da vez que eu estive aí, cara. Mas aí não tinha 300. Aí tinha 200 e... Acho que aí tinha 260. Tá bom, Ribeirinho? 65 anos, 260. Não, não, mas isso aí tinha 260, cara. E o óculos? Eu acho que aí... O 280. Não. O óculosinho não pode faltar. Acho que é 280. Porra. 280. Aí tinha 280. Olha o óculos. Mas esse aí é antigo. Olha lá. Com o sol na cara ainda. É gostoso pra caramba. É, Deus do céu. É porque é um sol que não esquenta, né? Irmão. É diferente. É um palco pra gente. O carioca é o que tu tá acostumado. É, a gente sente que fala. A gente sente que fala. Prefiro treinar. Tem lá dentro. Eu venho pro de fora, no sol. Pô, bicho. É mó onda, bicho. É mó onda treinar com o sol. Aí o sol batendo. Pô, tá entupido lá, cara. É, cara. Esse aí foi antigo, mas já foi. Essa aí é a temporada. Essa aqui já... É a temporada ultrapassada. Nossa. Muito legal esse suporte aqui, né? Difícil de ver aqui. Difícil de ver isso aqui no Brasil. É, não tem, não tem. Não tem. Tem uma barra reta. Essa aí, não. Essa faixa. Essa faixa que a barra bate, assim. E ela faz essa diferença mecânica, né? Faz muita diferença. É, legal de ter essa aí. Tudo, agachamento. Muito legal. É muito legal, cara. É, tem muita coisa antiga aí, cara. Do Goals. Olha lá. Olha lá o Gerson também. Olha lá o... Charles Iglesias. Charles. Charles. Tem uma foto atual agora. A gente fez uma foto lá agora. Tem aí. Essa aqui a gente mostrou a última vez. É, da última vez. O leg press é uma drop set, né? Nossa. Foi, cara? Quantas placas, Ribeiro? Ajuda aí, que... Uma, duas, seis, quatro, seis, 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 seis... Dez placas de cada lado. Meu Deus do céu. Olha lá no sol de óculos. De casaco, gurro, óbvio. De casaco, verdade. Né, mô, mô? Cê é louco. Olha o quanto ele desce. Não sai nada do meu. Não sai não, não sai não. Sai não. Aí dropou. Aí dropou, cara. Loucura aí. É loucura. Dá dropão, mãe. É. É muito bom isso, cara. Aí eu tava lá nesse último, não. No outro dia do Rec, aí pá, meti boca no Rec. Aí sabe quem tava atrás de mim assim, aí parou assim, tava olhando ali, amarradão. O filho do Arnold. Pô, que legal, cara. Aí eu fui lá, a gente trocou uma ideia, ficamos trocando ideia. É o Joseph? É, ficamos trocando ideia. Ele treinou lá sempre. Aí ficamos trocando ideia, maior ideia, trocando ideia. Toda vez que ele chegava, ele vinha, aí chegou um dia, ele foi lá, tirou a blusa e, pô, olha o meu físico aí, cara. Eu olhando na frente, no espelho, lá na frente, eu olhando aquilo, eu falo, cara, o filho do Arnold, o filho do Arnold, cara. Tô eu aqui, o moleque puxando pra me ver o físico dele. Cara, é muito louco, meu irmão. E a linha lembra bastante, né? Igual. A linha. Genética, aí. Genética igual, cara. Igual, igual, cara. Ele é igualzinho o pai, cara. Gente boa, meu irmão. Gente boa pra caramba. Aí eu mando, às vezes, a mensagem ali pelo... Ele coloca uma foto e eu mando a mensagem, o moleque responde. Moleque, gente boa. Que legal. É, cara. Esse universo é muito legal, cara. É o que eu falei pra você, chega ali, momento ali dentro, ali dentro é o seguinte, ó, o Arnold, o filho do Arnold, o... É todo mundo, é todo mundo tá naquela vibe ali de... Pô, essa máquina enjoada, cara. Já viu essa máquina? Não. Olha isso, cara. Deixa eu ver. Isso não é um hack. Quer dizer, é como se fosse um hack. É aquela que parece, assim, pra... É, como se fosse um hack, mas é loucão, cara. Ele tira a tua lombar, tu não consegue meter a lombar lá pra trás quando ele desce, tá vendo? Ela não acompanha, ó. Nossa. É. É. Máquina é muito louca. Frita. Pô, frita tua... Meu irmão, quadrice frita. Quando sai daí, tá frita, tá espremido ali, ó. Joga bem, né, pro quadrice. Isso, muito... É, quadrice... É, nessa posição que eu faço, né, com os pés bem paralelos. Então joga muito pro quadrice. Meu irmão, ele frita. Quando sai dali, meu irmão, tá ardendo o negócio. Que maluco, hein? É. É quem tava lá. É, Doc. É. Pode crer. É Doc. Tava lá. Esse é outro que o Faca na Cá, velho. Trouxe? A vermelha. Trouxe? É uma, hein. Gente boa, meu. É uma. Molecão gente boa, cara. Olha isso aqui, puta que pariu. Já é de 55, cara. Que legal. As anilhas de 55. 55, cara. Hein? Aí é no David Fisher, na Powerhouse. Aí, que anilha... Anilha vermelhona, cara. Aí, anilha vermelha com 55. É irada, cara. Que academia boa pra treinar, viu? Essa aqui? Nossa, tá legal. Mais do que a Golds, você acha? Não, não. É diferente. Mais do que a Golds. É uma outra pegada, mas assim... É um disco mesmo. Muita máquina boa, sabe? Porque o Dave Fisher, ele foi competidor, né? Muitos anos. Competiu na Olímpia. Ele era um cara bom. Ele não era top. Ele não ficava lá na frente, mas não ficava lá atrás. Mas ele... E ele é o dono. E ele, pô, ex-bodybuilder, competidor, cara. O cara é gente boa, meu irmão. E a academia dele é toda... Olha os quadros lá, tá vendo? Um monte de quadros. Muito bonito. Mas é todo o disco. É mesmo assim. Que foda. É todo o disco mesmo. É muito o disco. É muita coisa. Aqui é o de Roland falando de você? É, ele mesmo. Ele fala ali do abdômen. O abdômen parece um bíceps. Ele mandou a foto pro Dana. Que legal. Mandei a foto dele pro Dana, cara. Que legal. Ele zoou. Aí foi muito legal porque ele zoou, né, cara? Brandinho. Bem Brandinho. Brandinho. Gente boa, cara. Porra. Porra. Esse é, hein? Olha esse. Olha o shape ali. Oi? O shapezinho. Ali, ó. Aqui é na época, ó. Toma. Olha, irmão. Olha o deserto. Olha o deserto. Olha o deserto. A fibra ali, meu irmão. Olha a fibra no serrátio. Bicho. Olha. Os bíceps eram bonitos. Aí. Porra. Encaroçadão. Olha o serrátio, cara. Olha o serrátio finado. É lá embaixo, meu irmão. Irmão. Acho que é lá embaixo. E outra coisa, meu irmão. A pele, meu irmão, fina, fina, fina. Meu irmão. Eu contei aqui dessa vez. Que vocês não acharam essa foto. Três dias sem beber água. Nossa. Caralho. Loucura. Aqui, ó. O vídeo. Três dias sem beber água, cara. Olha o tamanho do mestrão aí, galera. Old School, né, cara? Old School. Old School, cara. Old School. Mestre Rio, 1993. Me responde aí, cara. Tu acha... Caralho. Oi? Tava na cena. Me diz aqui agora, na boa. Já que a gente tá aqui, tem uma galera assistindo. Tu acha isso? Tu acha isso maneiro, cara? Quando você vê o Old School assim, antigão. Tava pra caralho. O físico. O físico. O físico, assim. A história. Tu acha legal isso? A gente discute até hoje, Mestre. Por que que os caras hoje não conseguem chegar igual os caras da época de vocês? Não é igual. Não, o condicionamento físico era diferente. Não é igual. Olha o tamanho do antebraço do Flex. Pô, cara é bichão. Bula, né, bicho? A mão. É pra tu rir, então. Pra tu rir ali. Parece uma... Parece doente. É aleijado, cara. É doente, cara. Isso aí não existe. Esse cara é aleijado, irmão. Aí. Como eu queria ver esse cara na Open, viu? É. Ver a brincadeira que ele ia fazer. Ele dá trabalho, cara. Ó, o Oclinho sempre, ó. Parece o Derby. Pô, ele saiu em 97 lá em Venice, cara. Eu tava competindo nessa época lá. Eu fui pra lá treinar, cara. É. É. Muito foda, Marcelo. Isso aí, só pra mostrar pra galera aí que não acompanha, não sabe um pouco até hoje. É. All day, all day, como diria o... All day, all day. All day. Ali, mostra o beat lá, cara. 97, olha lá que louco. Sobe um pouquinho uma aí do lado. Aí, mostra o beat. 97, 98, cara. Grande, né? Porra. Tava grande, tava grande. Aí eu tava de responsa, bicho. Aí tava de uma resposta. Quantos quilos cê chegou, mestre? 120. 120? Puta que pariu. Não, aí eu tava de responsa. 之境 e revis stuff. Tá? Calanche. Tá? Tpledia. Tem? Do you? Set?